Eu te dou bolinha aqui, Cândido, né, cara? Eu te dou bolinha aqui, Cândido. Eu queria propor aqui um debate sobre a questão do gol do Grêmio. Porque o grande está escalado, o grande é disciplinado, é comportado, empresário dele eu não sei nenhum nome, nunca criou um problema, e é um bom goleiro, na minha opinião. Mas eu vou colocar uma opinião que eu acho que é polêmica. Como eu já disse que o Renato tem que fazer de tudo para passar pelo Cruzeiro, inclusive valeria colocar o time fraldinha, como disse aqui o César, o dente de leite contra o Atlético Paralense, ele acabou não fazendo isso, eu acho que se o Grêmio tem uma distinção, que esse aqui pega pênalti, além de ser bom goleiro, não basta só pegar pênalti e ser um frangueiro, esse não é o caso do Adriel. Ah, mas ele é indisciplinado, o empresário dele é uma mala, é chato. Cara, mas se ele está jogando, se ele está integrado, e se ele é melhor que o outro, tem que jogar o Adriel, então neste jogo, que se encaminha para os pênaltis, vale colocar o Adriel, César. Mas, Meneghete, esse é o sentimento do torcedor do Grêmio de um modo geral. Eu sinto isso também. Ah, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, de onde é que tiraram que o Chapecó não é pegador de pênaltis? Não, e não é. É por isso que eu digo, se o Grêmio reconhece isso. O Chapecó é um excepcional pegador de pênaltis. É, qual foi o último que ele pegou? Sim, eu confio muito que ele pegou. Tá brinqueando aí, ó. Não interessa isso. Não interessa isso. O Grêmio é no pilar do senso comum de que o Adriel pega mais pênaltis que o Grêmio. E o Chapecó não está mal, tá? Não, não. O Chapecó não está mal. O Zumbay está agregal, por exemplo. Não, é que a gente criou toda a imagem do Adriel, mas o Chapecó está indo bem. O Chapecó fez bons jogos. Maldácio. É, o problema é que aí a gente equipara valências técnicas onde não há comparação. Se tu perguntar hoje para o Grando quem é o melhor goleiro do Grêmio, ele vai responder o Adriel. O Grando vai responder. Então, eu acho que... Nós estamos minimizando. O Ribeiro... Só terminar. O Ribeiro está tempando todo mundo no programa. Só para dizer o seguinte. As questões técnicas, elas têm que se sobrepor. Sempre. E as questões indisciplinares precisam ser administradas quando é um grande jogador. O Adriel foi indisciplinado? Administrem. Os dirigentes estão lá para isso. O melhor goleiro do Grêmio é o Adriel, é ele que está jogando. Mas se ele está integrado. Se ele jogou contra o Atlético Paranaense, então acabou o processo de, digamos, de fritura ou de geladeira dele. A minha tese de que ele tem que jogar o Adriel é com base num senso comum de que ele é mais pegador de pênalti. Aliás, eu ouvi um jornalista dizendo ontem que ele não só pega, como ele bate pênalti. Nosso colega Alex Bagé falou isso ontem. Que ele é bom batedor de pênalti. Vamos perguntar para o Dávila? Sim. Tá, o Dávila, vem aí. Tu é o fiel da balança. Quem pega mais pênalti e como é que é? Quem é bom nisso e quem não é? Vamos lá. Eu vou até pegar essa história aí do batedor de pênaltis, tá? Quem é melhor batedor de pênaltis dos goleiros? Quem é o que menos importa? O Gabriel Grando. O Gabriel Grando bate muito mais pênaltis do que o Adriel. Eles brincam sobre isso. Tem vários desafios no CT e o Grando é bom batedor, tá? Ele bate forte. É o cara que tem a manha. Agora, indiscutivelmente, o melhor pegador de pênaltis do grupo do Grêmio hoje é o Adriel. É o Adriel. O Grando pode ser o segundo, eu até concordo com a ideia, mas o Adriel ele é diferente na penalidade, tá? Ele é muito diferente na penalidade e é muito melhor que o Gabriel Grando nessa valência específica. Aí o seguinte, aí vem a minha opinião. Vamos supor que os dois goleiros tenham valências semelhantes, do ponto de vista de esse aqui é um goleiro nota 7, jovem e tal. Tem esse e esse erro. Esse aqui é um goleiro nota 7, jovem, tem esse e esse erro. Mas esse aqui pega a pênalti. Nesse jogo tem que jogar o que pega a pênalti. Eu preciso te dar outras valências.